E aí, gente boa! Salve, salve! Teorema das Coisas anuncia a estreia de Coisa e Talk, um quadro de entrevistas com diversos temas e vários assuntos. A proposta do quadro é conversar e entrevistar pessoas de forma descontraída e interessante, motivada pelo anseio de levar informações e conhecimentos para todos que acompanham o Teorema das Coisas. As entrevistas vocês encontram na playlist do Coisa e Talk, deste canal. Não perca tempo, aproveite, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe nossos vídeos.